Totó, você não deve vir aqui. Mas o que é que eu faço pra você entender? Eu posso saber. Como é que eu vou falar? Se pega fogo na fita, você se queima todo. Vira uma lavareda. E depois... E depois vira um pedaço de cavão. Que língua grande a sua. Um dia eu ainda vou cortá-la. Assim. Eu posso ficar com esse pedaço? Eu posso ficar com esse pedaço? Posso ficar com esse pedaço? Não! Você ficou surdo. Eu devo colocar isso novamente no filme quando for devolvê-lo. Santo Deus! Você parece uma sarna. Que coisa! Então por que o senhor não devolveu todos esses pedaços daqui? Hã? Bem, é... É que às vezes eu não me recordo em que parte cortei. Por isso devem ficar aí. E quer saber? Esse povo se beija demais. Então eu posso ficar com isso tudo pra mim? Ah, senta aqui. Ah, que coisa. Antes que eu chute o seu traseiro, façamos um trato. Tudo isto será seu. Vou lhe dar de presente. Obrigada. De nada. Mas primeiro você não deve vir mais daqui. Segundo, eles vão ficar aqui comigo. Entendeu? Tá bem. Tá bem. Então estamos entendidos. Agora vai embora. Alfredo, me explica. Se eles são meus, por que eles vão ficar com você? E não volte aqui, senão quebra sua cara. Tchau. 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 Tchau.